Música Bem-vindo ao Colégio Arcádia. Há 20 anos, o Colégio Arcádia tem como seu principal diferencial a excelência na proposta pedagógica e na infraestrutura. Utilizamos o material pedagógico Anglo, sistema que mais aprova nas melhores faculdades do país. Música Nosso complexo educacional está dividido em dois prédios. Um para Educação Infantil e Fundamental 1, e o outro para Fundamental 2 e Ensino Médio, ambos com salas temáticas e tecnológicas, direcionadas para cada faixa etária. Ambientes modernos, amplos e confortáveis, tornam o aprendizado mais produtivo e prazeroso. Música Destaque também para o núcleo esportivo, natação, ginástica artística, judô, balé, futsal e dança. Música Da Educação Infantil ao Ensino Médio, pais satisfeitos e alunos felizes. Foram 12 anos muito bons, muito divertidos. E é difícil falar o que eu mais gosto daqui, porque eu acho que eu gosto de tudo, desde os professores até a parte estrutural. E eu fiz muitos amigos daqui, espero que você venha conhecer e goste também. Música Venha com sua família conhecer pessoalmente este e outros ambientes do nosso incrível colégio. Colégio Arcádia. Inteligente igual a você. Música 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 Música